A gestão não é do prefeito, a gestão é da equipe, a gestão, inclusive, não é também da equipe da prefeitura, primeiro escalão, o Lúcio reforçava muito isso, a questão da qualificação do nosso seguro, a questão da ideia de que a construção se faz com tudo. E eu vou mais além, a gestão não se faz só com a equipe toda da estrutura. Nós falávamos aqui, você falava do deputado Welter, eu quero fazer uma imensa referência ao nosso deputado Dilson Sperafico, com toda a representatividade e tantas coisas que foram trazidas por ele para Toledo. Assim como todos os outros deputados que representaram Toledo do Sérgio Campos, por exemplo, com tantos outros que passaram, o deputado Skervinato, e a carência que faz a falta de uma representatividade cada vez mais forte por todo esse potencial que nós temos, Toledo necessita ampliar sua representatividade nas esferas estadual e federal. Nós precisamos fortalecer isso, nós temos boas relações, criamos boas articulações, isso é fundamental, principalmente num momento, inclusive, que nós não temos essa representatividade aqui. Mas nós precisamos exercer o nosso protagonismo. E eu falo aí, eu vou ampliando mais, quando a gente fala em construção de futuro, quando a gente fala em propostas a longo prazo, a gente tem que entender a necessidade da construção dessa visão a longo prazo, que ela não se faz através da figura do prefeito sentado na cadeira. Ela se faz no momento em que se articula essa interação pública-privada, eu quero reforçar aqui o papel muito grande da nossa sociedade organizada, a associação comercial, o pessoal da agricultura, do rural, todas as outras aí nossas associações de bairro, como é importante em todas as áreas, nós temos realmente essa busca pela interação das pessoas e das lideranças e daqueles que atuam em cada área. A construção de um atoledo de futuro se faz a partir de toda essa interação. E a partir disso a gente constrói um planejamento, uma visão de um atoledo a longo prazo, baseado muito no diagnóstico, no histórico, o conhecimento desse histórico, daquilo que nos trouxe até aqui. Então a gente prepara um planejamento, um planejamento com ações prioritárias agora, a curto prazo, mas pensando também no médio e longo prazo, para que a gente saiba onde seguir. Agora, é extremamente importante entender que uma cidade é dinâmica, o planejamento tem que ser também dinâmico. Nós não podemos ter um planejamento engessado, nós precisamos ter um planejamento cada vez mais dinâmico e atento ao acompanhamento sistemático da vida de Toledo, para entender como ela está acontecendo, porque por mais que a gente planeja, eventos podem transformar a vida de uma cidade. Como, por exemplo, o Bioparque, que está aí um grande ativo tecnológico, de repente nós temos duas grandes figuras humanas que chegam a Toledo, depois de percorrer alguns caminhos, e a gente tem a construção agora de uma grande cadeia produtiva, produtiva, que a gente acaba entrando na área farmacêutica. Quem imaginava isso há 30, 40 anos atrás? Então, por isso que o planejamento se torna tão necessário, a visão de acompanhamento, e quanto mais você planeja, além de você determinar rumos, você abre possibilidades para que a gente consiga aprender e consiga absorver essas novas demandas que surgem. Essa procura distante, essa procura constante pela conversa, pelo fórum de discussão, por essa sistematização de diálogo e interação entre a sociedade, entre os organismos da sociedade, e pensando como a forma como a sociedade se organiza, é que vai determinar esse nosso crescimento. Por isso que eu digo que eu fico tranquilo, sempre apreensivo pela responsabilidade que tem. Porque nós temos muita história aqui, muito aprendizado, muita coisa boa para ser aprendido. Eu estou em momentos, eu sou assim na minha vida, e eu acredito que é assim com todos nós. Nós temos que estar abertos a novos aprendizados, baseados nas capacidades que a gente tem, nas histórias que nós conhecemos, na interação das experiências que nós temos para poder construir um novo futuro. Eu sei da responsabilidade que nós temos, estou muito apreensivo e muito ansioso, e muito ciente da responsabilidade que a gente tem. Sabemos que nós vamos enfrentar, sim, desafios, obstáculos, gargalos, mas a gente tem realmente muita coisa boa para fazer. E vocês aqui, fiquem espertos, porque nós vamos provocar vocês, e vocês têm muito a contribuir ainda com a cidade de Toledo, e vão contribuir. Eu tenho certeza disso pelos homens democráticos que vocês são, pela paixão que vocês estão por Toledo. Por isso que é assim, muita responsabilidade, muita apreensão, mas eu espero contar com todos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí